Oi gente, bom dia, 7h32, eu já tô aqui tomando café? É, porque eu vou fazer aula de padre pela primeira vez com a minha prima, quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez, hoje vai ser a minha vez, vou fazer aula de padre e eu vou filmar tudo pra vocês, eu não sei como que vai ser, não vou nem tomar café, só vou tomar um cafezinho mesmo, olha aqui minha caneca, ela é mágica gente, tá parecendo um capim do Lucas, e aí eu vou levar vocês comigo pra vocês verem eu passando essa vergonha no crédito, tá? Nunca peguei numa raquete pra jogar nada, quero saber. O riso cura O amor aqui é cena que ele pica, quer ouvir? Yasmin Gachilho O riso cura 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 Boa noite. Gente, minha primeira vez O que que tu achou? Foi bem, foi bem Tu é boa? Você é assim? Muito bem Ela parece que joga nas Olimpíadas Tem o Padre nas Olimpíadas? Não Ainda não Tá sabendo legal Gente, mas foi muito legal Quarta-feira que vem estamos aqui de novo Gente, estou voltando pra casa Porque ainda hoje eu vou treinar, tá? Ainda vou treinar Vou tomar café, estou em jejum Vou tomar um cafezinho Que o Luca está me esperando E depois a gente vai treinar Eu quero mostrar as imagens do treino de hoje pra ele Estou doido pra ver a reação dele Vendo eu jogar o Padre Cara, foi muito legal Eu não imaginei que ia ser tão legal, tá? Que eu relutei pra entrar nessa aula Que a Gabriela sempre me chamava A Gabriela, vamos, vamos, vamos Lembro que é muito cedo Mas aí, cara, foi muito legal E quando eu pegar a prática Vai ser mais gostoso ainda de jogar Porque eu não peguei a prática A professora falou que eu fui boa pra primeira aula, tá? Mentiroso! E aí, gente, eu chego em casa assim, ó Maridão fazendo café Vou botar pro Lucas ver eu jogando Pá, deu Cara, eu cheguei à conclusão Eu estava aqui vendo Porque eu não consigo Tocar na bola sem gritar Não ri O cara falou que você é boa? Falou! Sabe que tu tá pagando, né? Para Aí ele é obrigado a falar que tu joga bem, né? Para de rir, deixa eu me enxergar Não, mas tá bem Tem gente lá do outro lado? Tem duas Meu, coitado, né? É, eu vou botando um pouquinho pra frente Pra gente ir vendo Quando a bola vem Eu vou agar, vida Quero ver se tu vai um pouquinho melhor daqui Não, só Só piora Só piora Só piora Eu fico esperando a bolinha, olha ali, ó Ó Tadinha, ninguém jogou pra ti, ó Mônica, que jogo pra ti, véi? Não, cara, foi Você já jogou algum esporte com bola Não, mas é porque pra primeira vez Eu fui bem até no treino No treino antes que a gente fica Fala fazendo negócio Entendi Foi só oito minutos de joguinho assim Ó, gente, cafezinho amanhã Ovinho, tomate, café E aí, chegou a conclusão de quê? Que tu é muito boa E o professor é mentiroso Que maldade, cara Tomei de almoçar Fui pra academia E vou deitar aqui Cinco minutinhos Pra esperar a comida descer Tomar um banho Que vou ter que lavar meu cabelo hoje E aí, agora, Tadja O que vai acontecer? Amanhã a gente programou Quinta-feira é o dia inteirinho de vídeos, né? De gravação Então a gente separou todos os vídeos Pra gravar amanhã Pra uma pessoa ajudar a gente Que a gente tem muita coisa pra gravar E aí, hoje, eu deixei minha agenda mais tranquila O que que eu vou fazer? Vou lá buscar a minha avó Passar tarde com ela Vou levar ela pra tomar um cafezinho Mas antes eu vou passar num lugar Pra resolver uns negócios de tecido Que eu preciso achar E vocês vêm comigo, tá? Só deixa eu dar uma descansadinha aqui Cinco minutinhos Eu já volto Oi, gente Tamo com a Jo Dá um oizinho, amiga Olá Oi Oi Oi, vó Meu vlogs Oi, amor Olha que linda, gente, que ela veio Tá muito chique A gente veio aqui numa loja de tecido E escolheu uns tecidos Olha só Tem um monte Esperando a gente chamar a nossa senha E a gente precisa de um tecido laranja O que é laranja? Sim, só com suede, sabe? Olha aqui com glitter Com glitter Gente, a Joana Tamo aqui vendo A gente vai comprar um tapete igual, né, amiga? Ai, meu Deus A gente quer levar pra nossa cozinha Olha só Pra colocar na frente da pia Vai ficar lindo Gente, já cheguei em casa Só encontrei o Lu Dei um beijinho Ele já saiu O carro Foi pro ferino Parta Love Ele me trocou pelo ferino Eu tô aqui aprovando o vídeo Que vai sair essa semana pra vocês Tô aqui aprovando E eu tenho que ver o que eu vou comer Tô meio ruim Tô meio barrigo Fui no banheiro Não tô bem E aí eu vou ver o que eu vou comer Eu queria comer uma coisinha bem leve Não sei se eu peço uma sopinha pelo iFood Vou assistir um vídeo Tomar um banhinho E cama Que amanhã a gente vai acordar cedo, gente Mais cedo E vem até uma menina aqui Ajudar a gente nas gravações Porque amanhã vai ser punk Minha saladinha chegou Vou começar a assistir This Is Us Mas antes, gente Eu vou... Tô com banho, né? Tô com frio Hoje o dia foi bem quente hoje Mas agora já tá ficando frio Então vamos ficar Era pra eu comer uma sopa Eu queria comer uma sopa Uma água de macelada Eu fico tão feliz com a comida, galera Tô mais feliz Eu tô feliz Bora comer Uma saladinha Podia ser um macarrão Podia Mas hoje a tarde já enfia o pé na jaca Então tudo é questão de equilíbrio na vida, né? Você é meu equilíbrio Já tomei o banho Já tô aqui sentada pronta pra chorar com a minha série favorita This Is Us Que eu tô assistindo Não sei se eu já falei pra vocês, gente Mas eu tô viciada nessa série Tipo assim, não dá cinco minutos de série e eu já tô chorando É uma série que fala de super coisas atuais de família, da vida E aí faz a gente repensar em tanta coisa Já tô na terceira temporada E é isso Ai, gente, peraí Antes de comer minha saladinha A gente saiu hoje pra ver uns tecidos E olha o que eu comprei Comprei um tapetinho aqui pra minha cozinha Que não tem nada Sempre que vai lavar a louça, tal Cai coisa no chão, fica manchado e tal Comprei esse tapetinho aqui, ó Que imita a pedra da minha parede Bem clarinho Só pra deixar aqui na frente, ó E aí ficou assim, ó Paguei bem baratinho Acho que foi R$34,00, gente Bonita demais Agora deixa eu comer minha salada Gente, já vim deitar Tô aqui na minha caminha Acabei de conversar com vocês nos stories Fiz a reflexão do dia Hoje é noite Porque eu acordei cedo E aí fui fazer os compromissos, né Do dia Tive padre hoje E o nosso vlog foi isso Foi bem curtinho Só pra mostrar o meu dia de hoje mesmo Eu não consegui gravar muito A tarde Porque eu quis ficar mais Com a minha avó mesmo Peguei o dia hoje pra ficar com ela Falei, vó, vamos passar o dia juntas Aí eu fui resolver umas coisas com a minha amiga Levei minha avó junto Depois a gente foi Tomou um cafezinho Comprei uns negocinhos pra ela Que ela queria Que ela tava precisando E foi muito gostoso E aí quando eu tenho esses momentos assim Com a minha família Cara, eu não consigo ficar filmando Porque eu vivo aquilo ali mesmo Não que quando eu filme Eu não viva Eu vivo também Mas é que eu vivo com uma intensidade tão grande Que eu esqueço do meu celular Inclusive quando eu tava voltando pra casa Eu peguei o meu celular Abri meu WhatsApp E eu tinha muita mensagem De trabalho pra responder Que eu simplesmente Larguei E aí eu vivo aquele momento Sabe? O que é muito importante pra mim É me preencher Isso é o que mantém Me mantém Viva Sabe? Estar com a minha família Estar com as pessoas que eu amo E ter tempo de qualidade Com as pessoas que eu amo Isso é muito importante pra mim E é isso Meu dia foi incrível Eu já tô com saudade do meu amor Porque como eu falei pra vocês Eu cheguei Ele saiu A gente só deu um beijinho Nem conversando Não consegui conversar nada Noite passada Eu não sei se eu já falei isso aqui Porque eu já falei tanta coisa hoje Noite passada A gente dormiu muito mal Eu e o Luca O Luca teve insônia Tipo, era 4 horas da manhã Ele tava acordado Nunca acontece isso com a gente A gente dorme super bem a noite E eu também Acordava De madrugada Então, acontecem muitas coisas Fora da câmera Fora dos stories Fora do YouTube Em que eu não posso compartilhar Num momento rápido Ou não quero compartilhar também Quero deixar em off E a gente tá num momento aí Que é um momento bom Um momento muito legal Porém, é um momento de decisão Assim, que a gente tem que decidir Algumas coisas E aí, isso fica fritando A nossa cabeça Fica fritando a cabeça do Lucas E aí, eu trago pra cá Quero muito compartilhar com vocês Porém, eu só posso compartilhar Assim que der certo, né Antes de dar certo Não posso jogar Hoje eu ganhei Tô bem aleatória Mas hoje eu ganhei esse tercinho aqui, ó Da minha amiga Joana Que saiu com a gente pra tomar café A gente foi numa lojinha de biju Porque a minha avó queria comprar Uns brinquinhos, colares Tava lá comprando com a minha avó E ela escondidinha Comprou a pulseirinha do terço pra mim Porque eu falei Que a gente não compra o terço A gente ganha E aí, eu tava sem o meu terço Minhas duas pulseirinhas arrebentaram E o outro terço arrebentou também Que eu uso muito, né E aí, ela me deu Fiquei muito feliz Já tô dormindo com ele Já tô, vou usar até arrebentar de novo Mas é isso, gente Então, assim Eu tenho algo pra compartilhar com vocês Quero muito compartilhar Mas eu primeiro preciso que dê certo Mas já colocamos nas mãos de Deus, sabe Quando a gente tem essa dúvida A gente fica com a cabeça fritando Querendo ou não A gente coloca nas mãos de Deus Que é o melhor lugar pra ficar Quando você tiver alguma dúvida De alguma coisa Ou você tiver que definir Alguma coisa Ou decidir algo Que você não sabe se vai dar certo Você quer muito que dê certo Mas você não sabe Coloca nas mãos de Deus Que é sempre o melhor lugar Vai estar sempre bem cuidado E vai acontecer o que tiver que acontecer E eu creio nisso, sabe Só que querendo ou não A nossa cabeça fica a mil Aí a gente não dorme bem De ansiedade De querer resolver E é isso Mas é coisa boa, tá Não tá acontecendo nada de ruim Graças a Deus Tá tudo bem É só decisões que a gente precisa tomar Um pouco rápido E a gente não sabe Se consegue Se vai dar certo Se é isso Mas a gente tá muito feliz E tô feliz De poder estar compartilhando Um pouquinho aí com vocês, tá Quero dizer que a gente tem um Eu tô jogando conversa fora Como se tivesse nos stories aqui Quero dizer que a gente tem Um grupo no WhatsApp Pra pessoas que se inscreveram Na live do dia 20 de julho Aconteceu uma live dia 20 de julho Se você estiver assistindo isso E já passou dia 20 Esquece esse recado Se você estiver assistindo E ainda não passou dia 20 Vai acontecer uma live dia 20 de julho Que vai ser lançado Vai ser pro lançamento Do Levando a Série A Palhaçada A live nada mais Vai ser do que uma live normal Vou poder conversar com vocês Vocês podem fazer perguntas Eu vou responder Sobre o lançamento Do Levando a Série A Palhaçada Vou deixar o link aqui Pra quem quiser se inscrever No box de descrição desse vídeo Olha o que eu fiz O Luca foi pro Ferino Me deixou aqui, né Tô assistindo The Zuzas Vim pro quarto pra assistir The Zuzas Que agora ficou friozinho Vem me tampar E aí Sempre quando ele Porque a gente sempre vem pra cama juntos A gente ama vir pra cama juntos Ontem ele ficou jogando videogame Que brava Mas a gente sempre tenta Vim pra cama juntos Porque eu acho isso muito importante O casal vem dormir juntos Nem que a gente não durma na mesma hora Mas a gente vem pra cama juntos E aí Hoje ele foi pro Ferino Ele vai chegar tarde Eu deixei assim Uma cartinha em cima do travesseiro dele Pra quando ele chegar Será que dá pra ver aí? Te amo muito Minha vida Dorme com Deus Porque a gente sempre dorme Dando boa noite pra um pro outro Falando nome com Deus e tal Então deixei ali o recadinho pra ele Ai gente, mas é isso Tá? Adorei papiar com vocês Espero que vocês tenham gostado De acompanhar o meu dia de hoje Que foi bem rapidinho Que eu filmei pra vocês Mas foi muito especial Fiz algo pela primeira vez Fui lá ao padre Fiquei com a minha avó Aí foi muito gostoso E amanhã vai ser punk Se inscreva no canal Me siga lá no Instagram E deixa o like nesse vídeo Me ajuda muito, gente Compartilha também Pra ajudar a ter mais visualizações Aqui nos vídeos, tá? Beijo no seu coração Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!